Com exclusividade, na última semana, exibimos este protesto na BR-222 em nossa programação. A BR é cenário de constantes acidentes de trânsito. São mortes como a de Natália Almeida, atropelada há menos de um mês após sair de uma entrevista de emprego. Durante o protesto, gravamos com a mãe e uma amiga da família, que cobraram mais sinalização no local. Não tem uma sinalização a não ser aquele sinal lá, lá atrás, e aquele outro lá que vai para o bairro da Coca-Cola. Esse trecho aqui não tem. E a única faixa de pedestre que tem está apagada. Ou seja, o motivo da manifestação é realmente chamar a atenção. Chamar a atenção do poder público que venha colocar sinalização nessa via. Essa aqui é uma via pública. Ela é uma rodovia, mas ela é um perímetro urbano. Ela corta os bairros da cidade, igual quilômetro 7 a 29. Tudo passa aqui. Então é muito perigoso para quem transita aqui. O protesto, que tinha como objetivo evitar novas vítimas, teve parte das reivindicações atendidas. Depois que a matéria foi ao ar, exibindo a manifestação realizada por amigos e parentes de Natália Almeida, vítima fatal de acidente de trânsito aqui na BR, aos poucos, a pista começa a ser sinalizada. Além desta faixa de pedestre, mais à frente, uma outra também estava sendo feita. Como é possível observar através de nossas imagens. Em nossos registros, também é possível notar a importância das faixas. Afinal de contas, por aqui, diariamente é grande o número de pedestres atravessando a pista. Pedestres que antes, na maioria das vezes, era ignorado e até mesmo nem visto pelos condutores. Por aqui, uma outra também, pouco historica pra vocês. Por aqui, do Splam Jazz que já varia muito pra Traditional. nearby por aqui. Obrigado.